A mim? Mas como é que ele veio do futuro? Ah, tem muita coisa que eu não consigo entender. Mas deixa eu ver primeiro o quanto ele é forte. Não percam! O próximo episódio de Dragon Ball Super será... Goku vs. Black. O caminho para o futuro foi selado. Não perdoar toda essa destruição que você causou. Vou lutar com todas as minhas forças e mostre o seu poder também. Não percam! O próximo episódio de Dragon Ball Super será... A revanche contra o Goku Black! Surge o Super Saiyajin Rosé! Vai ser demais!